Música Maior projeto militar americano que chegava a voar em torno de 100 km de altura E atingiu o recorde da velocidade máxima chegando a 7.274 km por hora Inclusive um piloto que pilotou esse avião, o Major Robert White Afirmou que teria entrado em contato visual com um objeto que teria se aproximado do X-15 E depois isso foi dito pela NASA que teria sido partículas de gelo, cristais de gelo Contudo até hoje esses voos do X-15 são os voos mais rápidos da história da aviação Inclusive como a altitude era muito alta do avião Se dizia que muitos desses pilotos na realidade eram astronautas E por três vezes, três pilotos tiveram o mérito até do governo americano de considerá-los astronautas Então é um voo espetacular do X-15 Muitas imagens mostradas para vocês para que a gente possa ver esse mito que foi o X-15 Que voava mais rápido do que o SR-71 Blackbird Que chegava a 3.200 km por hora Já o X-15 que partia de um B-52 Ele não partia do solo Ele era levado em torno de alguns milhares de quilômetros de altura E a partir daí o B-52 Na asa do B-52 Ele saia a grandes velocidades Atingindo esses recordes até hoje Sendo considerado o avião mais rápido de todos os tempos Então pessoal, mais um vídeo do canal Até o próximo vídeo Fiquei com algumas imagens do avião X-15 O incrível voo Que até hoje não foi batido esse recorde Voos hipersônicos Que eram realizados aí Por essa obra da engenharia Chamada o North American X-15 E ele desceu ao solo Normalmente como um avião Mas a subida dele Era sempre levada aí por um B-52 Da Boeing Que transportava O piloto dentro do X-15 Essa aí é a imagem de um dos pilotos Que partiu Em uma das missões do avião X-15 Até o próximo vídeo pessoal no canal Estaremos sempre aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau